Era um final de tarde, eu estava na minha casa e uma jovem me envia uma foto pelo WhatsApp. Uma foto semenua e pergunta o seguinte Robson, o que você acha? Olha só um corpinho desses, quantas curtidas. Vamos fazer um ensaio? Quando recebi aquela imagem, eu tive uma certa tristeza E por isso, no último vídeo desta campanha Força Feminina, eu faço um apelo para você mulher Não adianta a sociedade, nós que estamos de fora, o mundo, valorizar a mulher Se esse valor feminino não nascer de dentro Se esse valor feminino não nascer de dentro de você e sabe como? Você mulher, eu vou dizer agora uma expressão forte, uma frase forte Você mulher, é muito mais do que aquilo que você pode me apresentar Eu vou repetir, você mulher, você é muito mais do que aquilo que você pode me apresentar Você mulher, é muito mais do que aquilo que os meus olhos podem ver Se você se reduz apenas àquilo que os meus olhos podem ver, você é muito pouco Mas você é mais do que isso Quantas meninas que eu convido, vamos fazer uma foto, vamos fazer um ensaio Tratar de um tema X, porque você tem uma história bonita Elas me falam, mas Robson, eu não quero fazer foto Eu não tenho o corpo perfeito E então eu pergunto a elas, mas você é só um corpo? Você é somente aquilo que os meus olhos podem ver? Por isso, neste último dia da campanha Força Feminina Eu gostaria de fazer um apelo às mulheres Um apelo a você mulher Se você luta diariamente para ser uma mulher perfeita fisicamente Não estou te recriminando por isso, ao contrário Que bom que você conquistou a perfeição física Que bom que você está no rolo das mulheres perfeitas Que são aplaudidas, adoradas Mas se você, mulher, se reduz somente a isso Você é muito pobre A valorização feminina, a força feminina Quando eu falo de força feminina, eu não falo apenas de força física Eu falo de força interior Porque você, mulher, você é muito mais do que os meus olhos conseguem ver Eu consigo ver o seu corpo E o seu corpo me causa muitas sensações Mas o seu corpo é só o seu corpo Mulher, não seja escrava Não seja escrava de um mundo que prega De um mundo que defende De um mundo que valoriza somente aquilo que os olhos podem ver Quantas meninas choramingando, mendigando Curtidas Comentários Nas redes sociais Eu vou dizer no português Tirem as crianças da sala, por favor Tirem as crianças da sala Porque eu preciso falar Você, mulher Você, mulher, é mais do que peito e bunda Desculpa falar assim de é Mas as redes sociais estão contaminadas Pela ideia De que uma mulher Se reduz a um corpo Repito de novo Não estamos desvalorizando você fisicamente Ao contrário Eu sou fotógrafo e trabalho com a beleza E a sua beleza física me encanta Me atrai Mas você é muito mais do que a sua beleza física Você é muito mais do que aquilo que eu posso ver de você Por isso, meninas Senhoras Mulheres Você só será verdadeiramente livre Você só será verdadeiramente livre Quando você se tornar independente Da pressão social Que diz que você necessita ser uma mulher perfeita Aos meus olhos Você, mulher Só será verdadeiramente livre Quando você caminhar Acima de toda esta Mentalidade Que reduz você a um objeto do meu prazer Quando você, mulher Olhar para você e dizer O meu verdadeiro potencial Não está ao alcance dos seus olhos Então você, literalmente Encontrou a força feminina Não seja mulher escrava Dos meus comentários Dos meus olhares Mas seja você Independentemente Daquilo que você apresenta Aos olhos do público Aos olhos da sociedade Mulher você pode Mulher você é capaz Obrigado a todos Que participaram E colaboraram Com a campanha Força feminina Aos olhos do público E... 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 Legenda Adriana Zanotto